Olá, tudo bom? Sou o Jonas Martinge, seja muito bem-vindo ao canal Mô Estimado. Hoje eu estou aqui na praia do Pântano do Sul novamente, esse paraíso do sul da ilha. E a ideia é ir ver o cerco do Túlio. Vamos ver se ele vai ter vaga para mim ali. E daí, Capitão Túlio? Ei, tem vaga aí na Maruja? Aqui é o patrão Valdelup, esse aqui é querido. Pescadorzão. Tem vaga aí? Vamos lá, meu querido. Vamos ver esse cerco aí. Esse aqui conhece de pesca. Não conheço mais nada. Quantos anos o senhor já pesca? Quase de 50. Quase de 50 anos? O senhor já tem mais de 50. 60 e pouco. Eita, tá aqui é um guri, pô. Pega mentira aí. Ei, eu vou dizer uma coisa, Túlio. Eu conheço ele, pescava com meu pai desde aquela... Cara, o homem parece estar sempre igual, rapaz. Igual. Que barbaridade. Igual acabada. Tá bem pra caramba. Mexe aí, ó. É, esses aí estão... Esses aí nem mudaram a pena ainda. Saiu o dente ainda. É isso aí, pessoal. Tá meio chuvoso o tempo aqui em Floripa. Mas não tem nada não. A galera pesca com sol, com chuva. Tem que fazer, tem que produzir. E, afinal de contas, tem que alimentar essa população do Brasil, né, meus queridos? É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. A CIDADE NO BRASIL 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 E se tiver manjuva no... dentro do cerco porque não tem peixe. Ah é? Eu já acho diferente. De uma redinha e de um lixo. Olha aí, faz gosto de manjuir dentro aí. É, não. Mas é miúda, né? Não sei lá, o túlio ali tava miúdo. Envelou, deixa eu dizer. Não. Deixou lá? Deixou. De manhã aqui abaixando. Ah, tá cheio. Olha se fosse... Esse tamanho aqui até que é um tamanzinho bom, né mi? É, cai muito, né gente? Olha aí, ó. Vai, puxa aí bicho pra ficar certo. Filho, solta aquele pano lá da ponta pra mim, por favor. Como é que essa batera vem pra cá? Tá trancado na frente, pô. Não dá, né campeão? He, 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 he. Olha aí. Tá levantando essa ponta aí, tá vico? Tá levantando aqui um padrão pra cá, gris. Que tem que bater. Não dá, né? Não dá, né? Olha aí, todo mundo. Olha aí, todo mundo. Olha aí. Olha aí, pô. Tá trancando aí, tá trancando ali na... Aí na popa aí, ó. Tá trancando aí, né? Tá trancado aí na popa, né? Não, ali, ali, ó. Tá trancado aí na popa, né? Tem mais um peixinho pra comer lá, tem, ó. Tem que tirar o... Aí, ó. Ó. Ó o filho, levanta lá, filho. Tá trancado aqui. Ó, os quatro pometas aí, miss. Tá trancado aí embaixo mesmo. Ó, campeão. He, he, he. Aí, ó. Migalhinha, migalhinha. Ai, só tira aquela garrilha aí. Que nega? Tira a garrilha dele pra ficar diferente. Migalhinha assim. Me parece até a mesma pescaria daquele dia. He, 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 he. Peixe-fogo é... Peixe-fogo vai a tua. Peixe-fogo vai a tua. Peixe-fogo vai a tua. Peixe-fogo vai a tua hoyer. Peixe-fogo vai a tua quimoo vai a tua spenta. Não sei se você tenta o nosso meme, hein? Ah, tá aí, a voa que tá pronto. Mordei brincando. É, vai ser estudante. Inscreva-se no canal do Boa Estimados. Olha só a manha do guri aí, entrando suave, esperando o momento certo. É a segunda vez. Olha aí. Olha a piseira, hein? Parabéns, hein? Ei, galera, pegaram, velho. Cadê? Cadê? Nada? Nada. Tá fraco, né? Pessoal, hoje é a tarde e tá fraquinho de peixe. Acho que quem pegou mais foi o Mi mesmo. Vou puxar a bateira agora. Ei! Que bem! O Mi foi o campeão hoje. O Mi foi o que mais matou. Fala, Mi. Ficou? Ficou? Ficou. Ficou, Ficou. Ficou, 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 Ficou. Se inscreve no canal do Moist, manda aí e deixa o like. Ai, guri! E daí, como é o teu nome? O Davi? O Davi? Hã? Davi. Aí, Davi. Certo aí? Davi é fera, hein? Davi... Eu vou dar uma com o meu pai com essa cama. O Davi, eu já fui com ele lá ver o cerco do pai dele, né, Davi? Tu vou lá. É, eu fui. Tu também foi, lembra? É. Eu lembro. É, Davi da manhã-feira. O cerco do bequinho. Mas hoje eu não vou. Aqui é com o kit. Mas não deu, né? Aí, ali, ali, quando o peixe ficou... Ô, ele sai grande, hein, Mi? É, bonito. Deve ser bonito esse marvadeiro. Eu tinha quatro peixinhos. Quatro? Quatro peixinhos. É. Tinha quatro peixinhos. Quatro peixinhos. Quatro peixinhos. Eu vou te dizer mais um aqui. Eu vou te dizer mais um aqui. Tinha, achei, achei! 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 Aí, ó. O Mi tá ali. Olha que coisa mais linda. Olha aí. Aí, moço filmado. Ó, moço filmado. Ó. Tá podre. O peixe tá podre. O que eu posso fazer? Ó, tá podre, ó. Mais fresco do que isso aí. Só se comer vivo, né, Mi? Só o dono. Pensa no cara fresco, né, Mi? Pensa no cara fresquinho. Mas bate. Ó, moço. Vai por demais. É. Mi me deu esses três baita aqui, ó. Ô, Mi, qual é o cardápio mesmo, Mi? Cardápio sem ensopadinho. Fazendo ensopadinho. Crédito. A mulher vai, ó. Vai adorar. Então esse eu vou fazer ensopada aí pra vocês aí, ó. Eu vou fazer duas vezes. Duas vezes por noite. Pirão, pirão d'água. Pirão d'água? Pirão d'água. Pirão d'água. Pirão d'água com o porquinho ensopado. Não é bobandeza, não. É isso aí, pessoal, ó. Tem mais isso. Me acompanha aí que eu vou fazer ensopado. Opa, caí um aqui. Vou botar na sacola. Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Aqui, ó. Qual é o teu nome? O Gelson. Gelson. Valeu, querido. Uma olhada lá no canal do Mo Estimado. Mo Estimado? Vou ver, ó. É isso aí, meus estimados. Terminando aqui o dia na praia do Pântano do Sul. Com essa calmaria, com essa paz dessa praia. As aves voando aí, ó. Curtindo as últimas luzes do dia. Final de tarde, maré baixa. Olha só o tamanho da praia. Coisa linda. E agora vem comigo. Eu vou na sugestão do Mi hoje. Eu vou fazer um caldo primeiro, um molho. E depois eu vou colocar os peixinhos porco ali. E fazer um ensopado e comer aquele caldo no pirãozinho e o peixinho porco. Dizem. Nunca comi ele ensopado, mas dizem que fica muito gostoso. É isso aí. Me acompanhe que depois eu vou fazer um ensopadinho daqueles três peixinhos que eu ganhei ele. Ei, coisa boa. Graças a Deus. Estimado, já estou em casa, né? No outro dia. E hoje um dia bem diferente de ontem à tarde, né? Que estava chuvoso. Hoje amanheceu um dia maravilhoso aqui em Floripa. Mas quem conhece Floripa sabe que é bem assim, né? Uma hora está chovendo, outra hora já tem sol. E agora eu vou pegar aqui uns dois limãozinhos aqui, ó. Para fazer o seguinte, eu vou deixar o peixinho porco mais ou menos uma hora no sal e no limão. E depois já vou fazer, enquanto isso faço o molho, né? Depois eu boto ele, o peixe, no molho. Deixo mais uns 15 minutos e está pronto. Vem com a gente. Vem com a gente. Música Amém. 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 Estimados, depois de colocar cebola, tomate, alho e uma colherzinha de páprica, agora vamos acrescentar a água já fervendo, quente, né? Como dizem, todo bom cozinheiro sempre tem uma chaleira de água quente por perto. Agora é só deixar o molde tão engrossado, depois a gente vai acrescentar os peixes. Depois de alguns minutinhos, vamos acrescentar os peixes. É peixe e porco ensopado. Vamos provar aí para falar para vocês se ficou bom. Deixar tapado, deixar dar uma cozinhada boa em uns 15 minutinhos. A gente vai colocar também temperinho verde. uma cebolinha e um manjericão para dar um gostinho. E está pronto o ensopadinho de peixe porco. Agora, meus estimados, vou colocar um pouquinho de cebolinha. dois galinhos e manjericão. Vamos tapar mais um pouquinho e já vai ficar pronto. Que cheiro maravilhoso, meus queridos. Vou pegar aqui um pouquinho desse caldo, olha. Esse caldo aqui do ensopado. Já coloquei aqui no prato uma farinha, né? Linhazinha. Agora vamos fazer o pirãozinho. Escavadinho. Que coisa, que cheiro bom. Que cheiro maravilhoso que dá isso. Vamos pegar um pedacinho do peixe aqui. Deixa eu pegar um pedaço desse aqui, olha. Olha isso, pessoal. Toda mais linda. E já vamos para a mesa provar para ver se ficou bom. Então chegou a hora de provar o peixe porco ensopadinho, né? Sugestão do meu amigo Mi. Quero agradecer a todos os meus amigos pescadores lá do Pântano. Agradecer a todos os inscritos que assistiram até aqui. Eu peço que se inscrevam quem não for inscrito. Escrevam no canal do meu estimado. Deixem seus comentários. Like. E agora vamos provar. Olha. Olha. Me surpreendi com o sabor. Muito bom. Gostoso. Macio. Carne macia. Delícia. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo. Olha os verdes. Gostoso. Gostoso. Oh, o que é oFinn? Gostoso. O que é o Fins? O Fins negativo.